Fala pessoal, seja bem vindo ao canal Conquista Bloqueada e hoje estamos aí com o último episódio, o episódio número 4 aí do Walking Dead E esse episódio pessoal, lembrando aí novamente aí, dependendo da escolha que vocês fez aí no ato 3 do episódio 3 Se você pegou já o coletável do James lá, tá tudo certo Se você não pegou, você vai pegar aqui durante a parte aí da caverna E lembrando aí que nesse episódio a gente vai fazer um backup, se caso aí você não lembra como é que faz, eu vou mostrar certinho Porque temos aí uma conquista de escolher aí duas coisas, tá Então cada vez que a gente fizer uma, vai ter uma gameplay aí de mais ou menos uns 20 minutos aí até você chegar na conquista E depois é só usar o load aí do backup e fazer a última escolha, ok E a última conquista aí do coletável, de colocar os coletáveis lá no quarto Assim que você colocar o primeiro ou o segundo, costuma já pipocar, tá Mas por guia das dúvidas, coloca os quatro coletáveis, que são quatro aí nesse episódio no total Contando com a máscara do James Então é isso aí, vamos lá Então aqui pessoal, chegando nessa parte aqui da caverna, vai ter dois coletáveis, tá O primeiro tá aqui perto do Eiji Você vai vir aqui ó, bem aqui no chão Você vai pegar essa máscara aqui É um brinquedo O próximo coletável a gente vai voltar um pouco Vamos voltar aqui aonde que a gente tava Ele vai tá bem aqui ó, é um cristal Ele costuma tá um pouquinho mais pra trás ou um pouquinho mais pra frente Então chegando aqui pessoal, nessa parte aqui, depois de vocês pular essa ponte aqui Vai ter um save point aqui, né Vai ter um checkpoint aí Que vocês vão ter que fazer um backup Então já avisando aí, vocês Espera aqui, passar essa cena aqui da ponte E vocês entrarem aqui dentro dessa parte da caverna Que aí vocês vão ter que voltar no menu Aí vocês vão fazer um backup Igual eu já fiz lá no primeiro episódio Mostrando aí como é que faz Pra quem não lembra aí eu vou mostrar novamente É muito importante que temos aqui dois caminhos, tá Duas escolhas Então prestem atenção aí Então assim que já estiver entrando nessa cena aqui ó Vocês já voltam aqui no menu Vamos fazer aí a mesma coisa de antes Vocês vai aqui ó Configurações Jogos, salvos Olha aí onde tá o jogo que você salvou Onde tá Aí você aperta X Pra copiar Eu copiei até errado ali Não era aquele Era esse aqui de baixo Aí vocês copiam pra qualquer lugar aí que vocês quiserem Eu vou copiar o meu aqui pro 3 Feito isso aí Agora vocês podem voltar lá no episódio Que assim que vocês voltarem lá Vocês vão estar naquela partezinha lá Depois que pulou a ponte E nisso aí a gente vai ter duas escolhas aí Que demoram um pouquinho a aparecer a conquista, tá Que tem que passar uma partezinha aí bem demorada Então como vocês podem ver aí ó Volta daqui Beleza Então aqui pessoal Chega nessa parte aqui Se você Depender do que que você escolheu No final lá do episódio 3 Aqui vocês vão escolher o seu jeito de pensar É perigoso Se caso aqui vocês fizeram as mesmas escolhas Digamos assim que eu E acabou parando aqui na caverna Junto com o James E nisso aí Você vai logo em seguida Que pegar o coletável Que seria a máscara dele Se caso você fez algumas escolhas diferentes Você vai acabar pegando o coletável lá Ok Então tipo É meio que digamos automático né Não é uma coisa Muito pra se falar Pra ter que se mostrar né Então aqui depois da briga Que com ele na caverna Vocês vão acabar esbarrando na máscara dele O Eiji que vai pegar ela E aqui pessoal Que vai ter a escolha importante tá Pra vocês fazer aí Que depois vocês vão ter que fazer o backup tá Então escolham aí a mesma coisa que eu Você vai escolher aqui Você não tá pronto Aí depois da gente jogar um pouco mais aí Depois que passar a parte da ponte e tal Eu vou mostrar aí depois Onde que libera a conquista Vai levar mais ou menos aí Umas meia hora eu acho Até passar cenas todas aí Aí depois que liberar a conquista A gente vai voltar lá no menu E vai usar o outro backup Pra voltar aqui e escolher a outra opção Beleza Depois ali que você fez a escolha Nessa parte aqui ó O Eiji vai olhar pro chão Ele vai achar a máscara aí do James Como eu falei Isso aí é um coletável tá Dependendo da escolha que você fez aí No episódio 3 aí do ato 3 A máscara vai ser pega automaticamente aqui Ou vai ser pega lá Então aqui pessoal Depois daquela escalada lá Vai liberar a conquista aqui tá A conquista aí da escolha Que vocês fizeram lá Que eu falei que tem que fazer o backup A conquista aí vai aparecer ó Você e eu Essa aí é aquela conquista da escolha que fizemos Então feito isso aí Assim que aparecer conquista Vocês podem voltar aqui no menu A gente vai dar um load lá Naquele save anterior Mostrando aí pra vocês Como é que faz aí novamente Tudo certinho Então só vocês virem aqui ó Em jogo salvo Vocês podem ver aqui Que o que eu tô aqui é o 3 É o que eu copiei E esse aqui é o que eu tava lá naquela parte Antes de fazer a escolha Vocês vão trocar aí o load Aí é só voltar lá E dar um continue no episódio 4 Mostrar aí pra vocês verem Onde que vai parar certinho E dessa vez aí A gente vai fazer a outra escolha E a conquista Novamente vai pipocar aí No mesmo lugar Como vocês podem ver ó Volta aqui ó Beleza Lembrando aí novamente pessoal Assim que chegar nessa parte aqui Lembra de escolher aí Que o seu jeito de pensar é perigoso tá Pra assim a gente conseguir Depois o coletável aí do James Que dessa vez vamos direto E aqui agora chegando nessa parte Vocês vão fazer a escolha Você merece E com isso aí Assim que chegar naquela parte lá Depois da escalada A gente vai liberar a próxima conquista Então aqui pessoal Vai pipocar a outra conquista aí Da outra escolha Assim que passar a parte da escalada Então tá aí a conquista Vai ser a conquista A deus Chegando aqui nessa parte pessoal Quando vocês assumirem o controle do Eiji Vocês vão vir aqui ó O coletável tá bem aqui Esse vai ser o último E nisso aí vai dar a conquista aí Dos coletáveis Muito bem Então tá aí a conquista De todas as coletáveis aí Do episódio 4 Então pessoal Chegando aqui na parte do quarto Antes do finalzinho aí Coloca os coletáveis Que vocês pegaram tá São quatro aí No último episódio Tá aí só de você colocar Um dos coletáveis aí A conquista Costuma aparecer tá Mas se caso não aparecer É só você colocar o resto Eu vou colocar todos aqui Só pra vocês verem mesmo A conquista Costuma aparecer Quando você coloca um Dois Ou só depois Que eu colocar os quatro É uma conquista Meio bugada parece E esse aqui vai ser o último Que a gente vai colocar aqui Aí depois disso É só vocês Colocar o boné Da Clementine aqui E nisso aí Só tá faltando a conquista Tá Só tá faltando aí A conquista De terminar Que vai ser essa daí Como vocês podem ver Terminar o terceiro ato Então é isso aí Não tem muito o que se falar É só esperar aí agora O finalzinho Terminar a última conquista Eu espero que vocês tenham aí Feito tudo certinho Tenham curtido aí Mais um guia Esse guia aí Como eu disse né As escolhas aí É pessoal de cada um Só algumas mesmas Que a gente teve que fazer aí Pra liberar algumas conquistas E diferente dos outros Walking Dead né Esse infelizmente aí Tinha que fazer coisas a mais Então tá aí ó Última conquista Pipocô Salvadora Então vocês podem conferir aí pessoal Que vocês vão ter um 1000 G Então é isso aí Não se esqueça aí De se inscrever no canal Deixa o like Pra fortalecer Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau